Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! É gente, é Eduardo Gonçalves do Sena, Mó, Janaina Pinto Martins, Mó, é Eduardo Gonçalves do Sena. A ponta da transmissão do Colégio da Universidade do Sena foi filmada em setembro de 2011. A ponta da transmissão do Colégio da Universidade do Sena foi filmada em setembro de 2011. O apoio da população do Colégio da Universidade do Sena foi filmada em setembro de 2011. A ponta da transmissão do Colégio da Universidade do Sena foi filmada em setembro de 2011. e como é que vocês não vão dar essa transmissão a vocês? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.